Olá, muito bom dia! Estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade. No ar, o nosso agora! E já trazendo muitos prêmios e pensando muito em como presentear você que é telespectador do nosso programa. Bom dia, região metropolitana! Alô, Manacapuru, presidente Figueiredo! E o preto da Eva! Olá pro Careiro, Iranduba, todo mundo que está acompanhando a gente aqui pela nossa TV em Tempo. Bom dia pra todos na Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Oeste, Zona Centro-Sul, Zona Norte! Bom dia a todo mundo que a partir de agora vai ficar com a gente até 12h30 acompanhando nossas notícias. E sabe o que tem hoje? Hoje tem agora a premiada, a terça-feira. A gente tem essa feira de quê? De kit das importadoras Três Elefantes. Tá aqui, daqui a pouquinho o Jeane tá aqui bem gata, arrumada, pra poder trazer pra gente as novidades lá da importadora Três Elefantes. Já tô vendo aqui que tem um fixador de maquiagem da Ruby Rose. Olha só aqui! Isso aqui é bom pra quem vai pra balada, quem vai curtir a festa, né? Já fica preparado aqui, olha, pra não despencar a maquiagem. Paga tão caro numa maquiagem e a maquiagem vai despencar? Não é na Nina, não. Não se depender da importadora Três Elefantes em três endereços. E olha, tem kit do nosso agora premiado hoje, viu? Um super kit com várias coisas legais, vários itens da importadora Três Elefantes. Já vi ali que tem batom latica. Já vi ali que tem batom latica. Sabe o que mais que tem hoje? Sabe o que mais que tem hoje? Olha aqui, ó. Fica logo preparado você aqui do outro lado, que tem ingresso no cinema. Vou já escolher qual é o cinema que vai ser sorteado hoje, hein? Atenção. Aqui nas minhas mãos tem Cinépolis, Cinemark, UCI e Play Art, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Todos os ingressos. Vou sortear aqui, peraí lá. Play Art. Vamos começar pro Play Art hoje. Tem que bater a foto agora. Tem que mandar a foto agora, mandar a foto agora pra poder levar o super ingresso pra você que quer ir pro cinema. Não se preocupa que a gente paga. Agora, só pra lembrar a regra do jogo, atenção, as regras são as seguintes. Vai ganhar o ingresso da foto que eu tô batendo aqui do ingresso, tá? Então tem que fazer a foto da Play Art pra ganhar o ingresso da Play Art, tá bom? Fica ligado que daqui a pouco a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado quais são os outros ingressos, tá? Tem que mandar a foto até o final do programa. Vamos lá, você que tá acompanhando a gente, vamos trazer os destaques do nosso programa da comunidade de hoje. Roda pra mim aqui, que a gente já começa com perseguição policial. Perseguição policial termina em acidente na noite de ontem, no bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus. Suspeitos bateram de frente com um poste. O poste quebrou, caiu por cima do carro que eles haviam acabado de roubar. Olha só que tristeza. Pessoal destruidor. Além de acabar com a alegria da pessoa que comprou o carro, ainda faz questão de destruir o carro da pessoa. É pra acabar, né? Essa é a bandidagem, né? Esses são os criminosos. Esse é o perfil da criminalidade. Vamos trazer também pra você que tem do outro lado. O presidiário do Semiaberto é executado com nove tiros no Santo Antônio, zona oeste da capital. A morte dele aconteceu no momento em que ele estava vendendo o churrasco. Sabe aquela história de saiu, tá no Semiaberto, querendo recomeçar a vida, mas deixou dívida com o tráfico de drogas. Deixou dívida na criminalidade. Infelizmente, não é dinheiro que paga a dívida na criminalidade. O que paga é a vida. Esse é o preço de quem entra no crime. Esse é o preço de quem se envolve com o tráfico de drogas. Infelizmente, foi executado. 10 horas e 56 minutos, quatro homens são presos com aproximadamente 15 quilos de drogas no Mauazinho. Segundo um deles, a droga veio do município de Quari. Olha o tráfico, olha a roda do tráfico de drogas aí. E a polícia chega rápido. A polícia encosta logo, chega perto e impede que essa droga toda entre pra criminalidade. É destaque que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. E a gente traz outra notícia boa. Se todo mundo seguisse uma religião e tivesse Deus no coração, não acontecesse esse tipo de notícia que a gente tá trazendo pra você. Não tinha apreensão de drogas, não tinha prisão de indivíduo com tráfico de drogas, não tinha execução, não tinha nada disso. Aconteceu ontem aqui em Manaus os festejos para Nossa Senhora do Carmo, que é padroeira de Parintins. Você tá acompanhando aí o momento dos fiéis, né, seguindo ali o andor de Nossa Senhora do Carmo, todo mundo fazendo suas orações, cumprindo suas promessas. E a gente vai trazer esse destaque pra você que tá aí do outro lado. E tem notícias de Parintins também com relação ao dia da padroeira lá do município de Parintins. E também tem destaque de polícia lá de Parintins. O estado de Sousa vai trazer pra gente. Volta pra capital. Quase 40 focos de invasões são registrados esse ano aqui na cidade. Se não bastasse as construções irregulares de barracos e terrenos em terrenos públicos e privados, os invadores, os invasores também constroem comércios às margens dos igarapés. Dá pra acreditar? Pois é, essa é a nossa realidade e é por isso que a gente é campeã em áreas de risco, campeã em comunidades sem saneamento, sem infraestrutura nenhuma pra poder receber as pessoas e manter um determinado padrão de qualidade de vida pra essas pessoas. É destaque que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Hoje no programa da Comunidade Tem Manaus Selvagem, o Rodrigo Hidalgo vai trazer pra gente a história de um aplicativo. O aplicativo é o Oi e a Onça e ele permite que as pessoas façam registros de onças e a população pode ajudar os pesquisadores a mapear onde estão esses felinos. É destaque que a gente vai trazer pra você tudo isso e muito mais. Você acompanha a partir de agora no nosso programa da Comunidade que já começou. E a gente começa o nosso programa da Comunidade trazendo denúncia dos moradores do Santa Marta. Lá na Comunidade Santa Marta, a nossa equipe de reportagem voltou pra ouvir se realmente foram resolvidos os problemas de lá ou não. Em agosto de 2017, nós estivemos lá. Só que sabe o que que parece? Parece que o tempo passou e nenhum problema foi resolvido. Quem foi lá conferir de perto essa denúncia e vai trazer pra gente os detalhes aqui na tela foi o nosso repórter Vitor Gouveia. Conta pra gente, Vitor. Olha, Márcia, nós estamos aqui no bairro Novo Israel, no loteamento Santa Marta, pra mostrar um problema que já se estende há muito tempo. Como vocês podem ver aqui, ó, onde a gente tá, tá asfaltado. E aquela rua ali é a Rua da Paz. Vem comigo, vou acompanhar. A gente vai entrar aqui na rua pra mostrar os problemas dessa rua. A nossa equipe, Márcia, já esteve aqui há 10 meses atrás pra mostrar o mesmo problema. E nada foi resolvido. E segundo os moradores, a situação tá até pior. A gente vai entrando aqui na rua pra mostrar, vou pedir que as imagens role as imagens mais com detalhes dos problemas. E a gente vai andando, entrando aqui na rua pra conversar com os moradores. Que reclamam da infraestrutura, que é precária, não tem asfalto na rua, eles não conseguem entrar com seus carros. Tem dificuldade pra entrar moto, carro, até os pedestres também tem dificuldade pra entrar aqui. Eles reclamam também da questão da iluminação pública, que à noite não tem iluminação pública. No final da rua tem o Igarapé, que quando chove, alaga tudo. A água sobe e vira um caos pra esses moradores aqui da Rua da Paz. Como você pode ver aí nas imagens, os carros até entram, mas muitos com dificuldade. A gente vê que moram crianças, moram adultos, moram idosos e todos eles reclamam da situação dessa rua. A gente vai conversar aqui com a moradora Gilmara. A Gilmara, ela que solicitou a nossa equipe aqui e já é frequente aqui, né Gilmara? Nossa equipe já esteve aqui uma vez, estamos voltando agora e o problema permanece. O problema permanece, né? Como vocês estão vendo. A nossa rua, da vez que vocês vieram, tava um pouquinho melhor agora, tá pior por causa das chuvas, né? E esse é o problema, né? Vive lama, quando chove a gente não consegue sair de casa. Como você vê, a minha casa é um pouco baixa, então já chegou a entrar água na minha casa. Justamente por causa disso, entendeu? E o que mais vocês reclamam? A questão da iluminação que você me falou também? Isso, a iluminação à noite aqui é a rua totalmente escura. Porque não tem iluminação nos postes. O único poste que eles deixaram foi esse e deixaram sem iluminação. Então, no caso, a gente que tem que colocar a lâmpada na frente justamente, pra não ficar totalmente escuro, fica um pouco claro por causa das nossas lâmpadas. Mas é perigoso de noite aqui? Como é que funciona? A gente vai mostrar daqui a pouco o Igarapé ali no fundo. Como é que é a questão da segurança aqui nessa rua de vocês? Aqui, normalmente, os ladrões, quando os assaltam, o ônibus é a única rua que eles entram correndo. Já passa, às vezes, a gente tá na frente de casa, eles passam ameaçando a gente, que mesmo assim eles dizem pra gente entrar. É muito perigoso, às vezes, né? Quando eles entram, a gente tem criança, como você vê. Eles brincam aqui na rua. Ultimamente, a gente não estamos mais deixando justamente por causa dessa situação. Então, Gilmara, vamos andando aqui pro final da rua. Mas, como a gente pode ver, a situação, quando chega no final da rua, vai piorando. Eu acho que vai chegando próximo do Igarapé e a situação vai piorando, porque aqui é onde alaga com mais frequência. E a gente pode até notar aqui na parede a marca da água. Vou pedir pro Daniel filmar aqui, ó, Daniel. Filma aqui. A marca da água, a água chega aí nessa altura. Pra vocês verem, as casas são até um pouquinho mais altas, justamente, pra já se proteger. Não é mesmo, Gilmara? Isso. A gente, os moradores, resolvemos levantar justamente por isso. Porque quando chove, você tá vendo essa marca, é essa marca aí que a água chega. Então, no caso, vem bicho, pode vir doença. Como eu acabei de falar, a gente tem criança, corremos risco, né? Por causa delas mesmo. A gente não consegue sair de dentro de casa justamente por esse problema. Então, olha, Márcia, essa é a situação aqui da Rua da Paz. E espero que as autoridades aí tomem uma providência, porque tá difícil mesmo. Obrigada, Vitor Gouveia. Paz mesmo, só no nome. Porque ninguém tem paz de espírito morando nessa rua. Como o Vitor disse na reportagem, eu falei no início, antes de chamá-lo, nós já estivemos lá no ano passado. Fizemos a reclamação pra Seminf e até agora nada foi resolvido. Em nota, a Seminf nos informou que está atuando no bairro com serviços de infraestrutura e, na sequência, vai ser avaliada a situação da Rua da Paz, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis. Estamos na época das obras de verão. Estamos na época em que a chuva não é tão frequente. Chove de vez em quando, mas é isoladamente, porque, afinal de contas, o nosso clima é quente e úmido. E quando essa umidade está muito grande, muito alta, acaba chovendo. Mas não é frequente, então dá pra fazer todos os serviços da prefeitura. Agora, a gente não pode trazer sempre as mesmas denúncias dos mesmos problemas, nos mesmos bairros. No ano passado, nós falamos dessa situação lá da comunidade Santa Marta. E esperamos que a gente não repita essa notícia ano que vem. Notícia de polícia. Solta essa sirene aí, Ricardo, porque um homem morreu e outros dois ficaram feridos em Tefé. O carro em que eles estavam caiu em um barranco de 13 metros de altura. Na realidade, a notícia de trânsito que a gente está trazendo pra você. No quilômetro 23 da estrada Emad, na zona rural do município. Foi nesse domingo. Os dois sobreviventes foram atendidos no hospital de Tefé e não correm risco de morte. A vítima da pessoa que morreu, né, tinha mais ou menos 35 anos. Essa pessoa que morreu, a vítima que acabou morrendo nesse acidente. Um caminhão e um guincho, plataforma, foram enviados para tirar o carro do local. Olha só a ribanceira, né? Olha só o local que o carro acabou caindo. É um buraco realmente ali, viu? Um perigo, um problema e acabou tirando a vida de uma pessoa. Outros dois ficaram feridos. Mas a gente reacende aqui os cuidados. Você sabe ainda as causas desse acidente, o que foi que aconteceu. Mas as equipes aí seguem investigando. A estrada não tem um guarda-reio, não tem nenhuma proteção. Passou direto, né? Passou direto e caiu aí nesse barranco. Uma pena, uma fatalidade mesmo. A gente traz essas notícias aí para você que está aí do outro lado acompanhando essas imagens. E tem que redobrar aqueles cuidados com estrada. Redobrar os cuidados no trânsito, atenção no horário que você está conduzindo o seu veículo. Para não correr nenhum problema, né? O que foi, hein, diretor? O diretor está aqui na cabeça. Eu já sortei, eu já sorteei no início. Já notifiquei. Mostrei no início. Cadê o ganhador? É a pergunta que tem que fazer para a produção, não para mim. Vambora, cadê? Já chegou o ganhador? Falei no início do bloco desse ingresso, pedindo a foto para você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Então, lá no início, eu mostrei aqui para você bater a foto, para a gente poder escolher. Mandaram as fotos 994217147. Cadê a foto do ganhador? Vanessa Goldin, cadê a foto do ganhador? Tem foto? Hã? Vamos lá. Playart é o nome, é o ingresso agora. São dois ingressos. Você que está aí do outro lado pode fazer a foto. Manda agora o ingresso para você. Manda agora a foto para o nosso WhatsApp. 994217147. Para você ficar e levar um par de ingressos. Eu já falei no início do bloco. Vamos fazer agora. Quem está mandando aí as fotos, quem está acompanhando o programa, manda para a gente a foto 994217147 para poder levar. Jefferson Lima, enche a tela para mim. Enche a tela para mim. Está aí o ganhador. Essa foto não é de hoje. Essa foto é de ontem, gente. Vamos lá, vamos para o intervalo. 11 horas e 6 minutos. Escolhe a foto direito aí. Escolhe a foto direito aí para a gente ver quem é o ganhador do par de ingressos. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Cadê a foto? De hoje. Tem que ser o de hoje do Playart. Coloca para mim. Como é o nome do ganhador? Como é o nome do ganhador? Jefferson, levou o ingresso para casa. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, 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 tchau.